Olá Rui Jorge, tudo bem? Recebo vários comentários a dizerem que querem este anel específico, aliás é o nosso anel mais vendido e é muito simples para fazer aqui a encomenda. É só enviar uma mensagem aqui para o nosso Instagram ou encomendar diretamente aqui no nosso site tendencias.pt. Forte abraço!